O parque foi criado por dois irmãos que largaram o garimbo de joias para se dedicar aos dinossauros. Cola, jornal, arame é uma boa memória para fazer os moldes. Primeiro, os pequenos répteis e com o tempo, os maiores. Os irmãos sempre foram apaixonados pelos dinos e trabalharam muito para criá-los. Tem 56 dinossauros prontos, tem 12, meio gigante aí e a réplica de miniaturas. Mas foi, nós trabalhamos durante oito meses, até 18 horas por dia eu trabalhei para fazer. E é no jornal, amassar o jornal, barbante, cola, aramezinho e vou indo moldando. Aí eu vou indo fazendo as pecinhas depois, os dentinhos, as garra, até que a gente olha numa revista, porque esses 12 gigantes que estão aqui são réplicas que existiram mesmo. Os irmãos de Ongo levaram 62 dias para fazer o tiranossauro Rex, um dos dinossauros mais admirados pelas crianças. Vai montando, até que ele se parece com o dinossauro que a gente quer, a imagem. Os dentes e a articulação dos membros deram o maior trabalho, mas hoje as peças causam efeito no público. O trabalho foi muito complicado, certas réplicas, tem muitos detalhes complicados como pernas, braços e dente. Implantar dente precisa horas, é um a um, tem que colar um a um, então não foi penoso. Os dinossauros sumiram da face da terra há 63 milhões de anos. Esses bichos enormes, que continuam impressionando crianças e adultos aqui no Parque dos Dinossauros. Em Lajado, tudo foi feito para reproduzir o ambiente original, de brincadeirinha. Olha o som. Em um ambiente sonorizado, os sons dos gigantes aumentam a identificação com o cenário. As crianças adoram. O Vale dos Dinossauros virou rota turística e ingressou nas referências da Secretaria de Cultura e Turismo. O Vale dos Dinossauros está sendo um sucesso. Já incrementamos ele, colocamos no tour turístico, tour lajado. E tem pessoas que estão vindo já pedindo suvenirs dos dinossauros e pedras preciosas, como o Paulo já me passou, que vai ter chaveirinhos e suvenirs de pedras. Então vai incrementar o comércio de pedras preciosas também em Vale dos Dinossauros.